Gatilho mental da reciprocidade é o tema desse vídeo de hoje, dessa série de vídeos que eu tô gravando sobre gatilhos mentais para vendas. E saiba de uma coisa já, os gatilhos mentais ou acionadores mentais são armas poderosíssimas para você aumentar suas vendas hoje. E logo depois desse vídeo você não só vai entender como funciona o gatilho mental da reciprocidade, como eu vou dar exemplos de como você pode usar esse gatilho hoje, para no final do dia você vai estar vendendo mais. Tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Então vamos lá, gatilho mental da reciprocidade, como você pode usar ele hoje para aumentar suas vendas, para vender mais, aumentar suas comissões, aumentar o faturamento do seu negócio. O gatilho mental da reciprocidade é muito poderoso e no final desse vídeo, na última parte, eu vou te falar exatamente como você vai usar na prática. Aqui não vai ser só teoria, eu vou te falar no final, eu vou explicar a teoria para você entender como funciona, para você saber exatamente como usar e para você também poder adaptar com outras formas, né? Então eu ensino conteúdo para você entender o raciocínio por detrás do gatilho mental da reciprocidade, depois eu vou te dar um exemplo, mas esses exemplos você pode adaptar e criar diversos outros, mas a ideia desse conteúdo é isso. Eu explico um pouco sobre o assunto, depois eu vou te dar um exemplo e você vai criar os seus próprios exemplos aí na sua empresa, no seu dia a dia, tá? Então vamos lá, o gatilho mental da reciprocidade, anota só o que eu estou falando, ele é um dos gatilhos mentais, uma das armas da persuasão mais poderosos que nós temos à nossa disposição, tá? E a regra desse gatilho, ele usa uma premissa de que nós devemos pagar as pessoas na mesma moeda. Se a pessoa fez uma coisa por nós, a gente tem que retribuir aquele favor. É aquele famoso sensação de dívida que você tem com uma pessoa quando ela faz alguma coisa por você, tá? Então quando alguém te oferece uma bebida, um cafezinho, você, quando essa pessoa for na sua casa, você vai se lembrar. Quando você recebe um presente de alguém, você tem aquele sensação de um aniversário dele, vou ter que comprar também, porque esse presente é muito legal. Então, nossa, recebi um presente de casamento, vou ter que dar esse presente também pra pessoa, tá? E aqui entra aquele ditado, né? Nós colhemos o que nós plantamos, literalmente é assim, literalmente é assim, nós colhemos o que nós plantamos. E, em geral, na nossa sociedade, aquelas pessoas que não retribuem os favores, elas são consideradas como parasitas, aproveitadores, pessoas ingratas, né? Então é engraçado isso, quando a gente dá um presente pra alguém, mesmo que você fale assim, ah, não, 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 não espera receber nada em troca. Mas você sempre fica aquela assim, nossa, a pessoa não me deu o presente, o dia do aniversário eu dei o presente pra ela. Isso é o sentimento da reciprocidade, quando você faz alguma coisa por alguém e você não recebe nada em troca. Então, o que a gente cria com o gatilho da reciprocidade, na verdade, é uma rede de gratidão, tá? E é engraçado que, por exemplo, usando o gatilho da reciprocidade, eu já vou falar como que a gente vai conseguir usar ele, a gente acaba utilizando, né, esse gatilho e gerando uma resposta positiva a uma solicitação sua que não seria possível caso, por exemplo, caso você não tivesse feito a concessão anterior. Então eu vou dar um exemplo. Meu pai nunca empresta o carro dele. Uma coisa que meu pai fala muito é duas coisas que não se empresta, carro e mulher. Então, só que, aconteceu uma certa vez que meu pai precisou pegar o carro do meu tio emprestado. E aí, quando meu tio, aí meu pai comprou um outro carro legal e tal, e meu tio pediu emprestado, ele não tava precisando. E meu pai, mesmo falando isso sempre, né, ele falou assim, ele emprestou o carro, e aí depois eu falei, putz, você fala que não pode emprestar. Ele falou, certo? Mas seu tio emprestou pra mim. Então, nesse caso específico, se meu tio não tivesse emprestado pro meu pai o carro, meu pai, com certeza, não teria emprestado pra ele. Porque foi, mesmo com essa, com essa objeção do meu pai de nunca emprestar o carro, mas meu tio emprestou o carro pra ele. Então, se meu tio não tivesse emprestado, essa troca de favores, ela não teria acontecido. Um exemplo claro, que até eu li no livro Armas da Persuasão, é o exemplo dos Hare Krishnas, né? Os Hare Krishnas, eles vivem de doações. Então, quem não sabe o que é, é um pessoal religioso, né? Eu não sei de onde que é exatamente essa religião, acho que é da Ásia, não sei o país, se é da Índia, de onde que é. Essas pessoas, elas vivem de doações. Então, eles passaram por um experimento diferente. Eles sempre pediam pras pessoas uma doação. As pessoas quase nunca davam, né? Eles inverteram e conseguiram usar o gatilho da reciprocidade pra aumentar o número de doações que eles recebem. Como? Eles doaram um livro. Então, eles chegam em você, eles doam um livro. Eles te dão um livro. Esse livro é de graça, eu tô te dando de presente. Assim que eles te dão esse livro, eles pedem a contribuição. Fazendo isso, eles acionam o gatilho da reciprocidade. Eu dei uma coisa pra você, agora faz uma coisa por mim. Então, sem a utilização desse gatilho, dessa doação desse livro, as doações que eles recebiam eram muito menores, tá? Então, a ideia do gatilho da reciprocidade é você dar ou fazer alguma coisa pra que a pessoa te deva um favor e depois ela retribua esse favor. Um exemplo muito claro desse tipo de marketing são as amostras grátis, né? As amostras grátis, elas não são tão grátis assim. Porque, na verdade, quando você ganha um produto ali, que você vai numa loja tipo Boticário, algum outro lugar, que você recebe aquele produto gratuitamente, na verdade, aquela marca, ela tá acionando em você a reciprocidade. Quando a gente cria conteúdos na rede social, o que a gente quer é acionar o gatilho da reciprocidade. Essa pessoa me gera tanto valor aqui no YouTube, no Instagram, que quando ele for vender um curso, quando ele for vender alguma coisa, eu vou comprar desse cara. Porque esse cara já me ajudou demais. Então, o gatilho, a amostra grátis, o conteúdo que você cria é justamente pra acionar esse gatilho da reciprocidade, tá? E essa regra da reciprocidade, ela pode desencadear trocas desiguais. Então, por exemplo, um favor muito pequeno que você faz, por exemplo, a criação de um conteúdo é um exemplo desse. A pessoa gera um conteúdo e depois você se sente na obrigação, no sentimento de comprar dessa outra pessoa. Então, a regra da reciprocidade, a troca, ela não é exatamente igual. Eu te dou uma coisa e você me dá uma no mesmo nível. Então, ela acaba desencadeando trocas desiguais. Então, eu faço uma coisa muito pequena e te cobro um favor ou uma compra de algo muito mais caro. Então, a reciprocidade, ela não precisa ser do mesmo nível, tá? Então, a gente acaba acionando nas pessoas aquele sentimento desagradável de que se ela não retribuiu o favor, ela fica com aquela sensação de dívida, né? E a gente é treinado desde criança pra retribuir esses favores, né? Pra fugir justamente dessa sensação de dívida, tá? Então, como eu disse anteriormente, aproveitador, ingrato, eles não são rótulos que a gente deseja. E agora eu venho pra o exemplo que eu prometi. Eu disse no início desse vídeo que eu ia falar sobre o exemplo de como você pode usar. Eu vou adaptar ele aqui, tá? Eu vou contar uma história de alguns garçons dos Estados Unidos. Eles queriam aumentar a gorjeta, tá? O que que eles fizeram? Assim que eles traziam a conta, eles doavam um pequeno chocolate. Então, eles doavam um pequeno chocolate. E aí, nisso, as gorjetas aumentaram 14%. Então, eles doavam chocolate no momento de entregar a conta pra aumentar a gorjeta e as gorjetas aumentaram 14%. Você pode usar isso no seu negócio com amostra grátis. Você pode doar alguma coisa pro seu cliente, um brinde, uma caneta. Eu, inclusive, não tô aqui, mas eu ganhei uma agenda hoje. Uma agenda, um livro. Então, sempre que você vai dar alguma coisa pra pessoa, esperando em receber em troca. Isso é utilizar a estratégia do gatilho da reciprocidade, tá? Então, por exemplo, quando você tá no seu estabelecimento, você pode oferecer um chocolate pro seu cliente ali um pouquinho antes da venda. Um pouquinho antes de fazer o seu pitch, um pouquinho antes. Oferecer um refrigerante. Oferecer, talvez, algum brinde. Uma caneca. Uma squeeze, entendeu? Principalmente se você tá vendendo produtos de alto valor. Então, a ideia da reciprocidade é essa. Eu vou te dar alguma coisa pra você ficar com a sensação de dívida comigo. Então, quando você não tá utilizando isso como estratégia, então você não tá usando o gatilho da reciprocidade. Mas quando você pensa em como fazer coisas, né? Como ajudar as pessoas de uma maneira que eles fiquem em dívida com você, você está usando sim o gatilho da reciprocidade. Isso é muito importante quando você sabe utilizar isso com estratégia. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre gerar valor pras pessoas, é muito disso. Eu gero valor pras pessoas sem pensar se elas vão comprar hoje ou não de mim. Talvez, naquele momento, ela não esteja preparada pra comprar de você. Mas você já ajuda tanto aquela pessoa, que no momento em que ela estiver preparada, ela vai comprar de você. Acontece muito comigo aqui na minha agência de marketing. Eu ajudo tanto as pessoas, e às vezes sem cobrar, que mesmo quando essas pessoas não têm condição de pagar a minha agência, elas me indicam pra outras pessoas. É bem engraçado isso. Elas, às vezes, não têm perfil de ser cliente da minha agência por ICP, né? Que é um perfil ideal de cliente, por conta, talvez, do valor que a gente cobra. Mas eu ajudo essa pessoa, e às vezes, no Instagram, no perfil, numa frase, alguma coisa assim, numa campanha. E ela acaba me indicando pra outras pessoas. Então, isso é muito poderoso. Então, eu utilizo, sim, muito o gatilho da reciprocidade como estratégia de vendas pro meu negócio. E esse é o gatilho que você pode começar a usar ele hoje. Eu garanto pra você que você vai aumentar, sim, as suas vendas, tá? Então, esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre gatilhos mentais. Logo depois aqui desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo falando sobre algum outro gatilho mental. E não se esqueça, se você quer saber mais sobre marketing, quer saber mais sobre venda, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, dá um like, se inscreva no meu canal. Porque isso é muito importante pra mim, tá? Isso é muito importante porque me motiva a criar ainda mais. Porque, afinal, eu crio esse vídeo aqui e é pra você. Tá? Então, aqui dentro do meu canal tem diversos outros vídeos aqui, cursos sobre marketing digital, sobre tráfego pago, Google Ads, Google Meu Negócio, gatilhos mentais, dicas de vendas e muito mais. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. A gente se vê logo mais no próximo vídeo aqui do meu canal. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê. Até mais.